E a cheia continua a preocupar em todo o estado. Cinco municípios estão em situação de emergência. Em Barreirinha, a 328 quilômetros de Manaus, a água já invadiu a casa dos ribeirinhos. Quem vive nesta parte da cidade de Barreirinha está apreensivo. Tudo porque as águas do Rio Andirá estão às portas. Com elas, os prejuízos, riscos de doenças e o sofrimento. Elselene Barros já passou por várias cheias e mostra a altura em que as águas chegaram. Essa é a quarta vez que ela está querendo que a gente se mude daqui. Se encher mais, com certeza a gente vai sair. O caso de seu Adamor da Silva é pior. A casa dele já está isolada. A alternativa encontrada foi suspender o assoalho. Está invadindo a casa. E ninguém pode ir contra Deus. Ele que manda. E aí eu estou vendo atrás de um recurso para se mudar daqui. Já entramos em contato com a defesa civil do estado. O município de Barreirinha encontra-se desde já em alerta. E estamos já preparando uma equipe com 20 pessoas. Onde essas pessoas vão ser capacitadas com a brigada de emergência. Maio ainda é mês de enchente. Só na segunda quinzena de junho é que o rio deve sinalizar os chamados repiquetes. O que para o ribeirinho representa a chegada da vazante. O shopping popular de Manaus deveria começar a ser desmontado hoje. Mas isso não aconteceu. A justiça determinou a retirada da estrutura porque a obra começou sem as autorizações exigidas por lei. Agora a Estação Hidroviária do Amazonas tem 90 dias para desmontar o camelódromo provisório. O trabalho deveria ter começado hoje. Mas a Estação Hidroviária ainda está contratando uma empresa especializada para iniciar o desmanche. A retirada das 70 toneladas de aço deve ser feita em cinco etapas devido à complexidade da obra. Enquanto isso, os camelôs continuam nas ruas de Manaus à espera de uma solução definitiva para o problema. Para o presidente da Associação dos Camelôs, o poder público deve assumir a responsabilidade pelo futuro dos vendedores ambulantes. Nossa reivindicação é um shopping popular definitivo e feito pelo poder municipal e não por uma iniciativa privada. Então nós olhamos de uma boa forma com a intenção de nós sairmos do nosso local de trabalho hoje, que é os logradores públicos, para um shopping definitivo feito pela prefeitura. Hoje, 2.135 camelôs estão cadastrados no Implurbe, mas o número de vendedores ambulantes é bem maior. Uma servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas se passou por um juiz para dar uma sentença a favor do noivo. A ideia era limpar o nome dele para poder financiar um apartamento. A sentença a favor do noivo saiu da quarta vara do Juizado Especial Cível, que fica neste fórum, na zona norte de Manaus. A decisão pedia a exclusão do nome Paulo César Barros Filho dos registros do SPC. Ao analisar o processo, a diretora da vara, Elizabeth Brasil, encontrou uma série de erros. O principal foi o número do documento. A característica da numeração dava a entender que o processo teria sido digitalizado. Como o caso era novo, isso não poderia ter ocorrido. Depois de uma investigação, descobriu-se que além de ter criado o processo, a servidora Raquel Santana de Souza também forjou o despacho do juiz Joaquim Almeida de Souza, titular da quarta vara, com a sentença. De acordo com o Tribunal de Justiça, a funcionária responde administrativamente e legalmente à fraude. O caso chegou a ser analisado pela sétima vara criminal, mas por sugestão do Ministério Público, foi encaminhado à Justiça Federal. O promotor de justiça deu um parecer opinando pela remessa à Justiça Federal, considerando que o ato que estava sendo apurado naquele procedimento teria como finalidade transgredir as normas de uma autarquia federal, que é a Caixa Econômica. Depois do intervalo, o Ministério Público denuncia que policiais militares acusados de tentar matar um adolescente estão tendo regalias na prisão. E ainda em Manaus, pedidas de segurança nas escolas começam a dar resultados. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já.